Minha inspiração Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Dando a promessa em coração Filho, ó Deus, está no meu coração Filho das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas nascerão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Levanta sua mão pro céu E para eu estou apaixonado por Ti, Jesus Diga que a minha vida te pertença, Senhor Teu grande amor Teu grande amor não cessar Eterno não tem fim Quão grande amor não cessar Quão grande és o Senhor Quão grande és pra mim Tua graça Tua graça é o meu refúgio Descanso o Teu poder Eu quero ouvir o coral cantando Maravilhoso és pra mim Firme a Deus está no meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Só vocês cantando Só vocês cantando bem alto Bem forte E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Levanta as duas mãos para os céus Como o Rio de Janeiro Canta mais uma vez E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E vem e volta a graça, Senhor Amém 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 Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender Por que, irmão? Por que é quem cuida de mim? Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Eu preciso aprender mais de Deus Por que Ele é quem cuida de mim? Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de ti, Brasil Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei, eu sei Deus cuida de mim 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 Segura na mão do seu irmão aí Canta com ele Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui E aí, irmão? Outras portas se abrem Ali, eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Sim, Deus cuida de mim Levanta as tuas mãos pro céu E fala cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra, na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho 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 Eu sei Deus cuida de mim Ele cuida de mim Deus cuida de mim A sombra Deus cuida da nossa nação Deus cuida de mim Deus cuida de mim Só vocês cantando Deus cuida de mim Deus cuida de mim Só vocês Deus cuida de mim Deus cuida de mim Levanta as tuas mãos pro céu Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Eu sei Deus cuida de mim Só vocês Só vocês Deus cuida de mim Deus cuida de mim Cuida do Brasil Cuida do Brasil, Jesus Cuida das nossas vidas Cuida das nossas vidas Eu amo a sua casa Juntos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer A solidão de quem anda cercado de pessoas, mas ninguém vê Mas aquele homem viu a luz brilhar E era bem mais forte que a sua escuridão Ele não amou, filho de Davi, tenha compaixão de mim Eu sou parte meu, eu sou parte meu Venha, canta Senhor! Amou, Ele nos amou sim Amou, Ele nos amou primeiro Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre Amou, Ele nos amou sim Amou, Ele nos amou primeiro Se for que crer Tudo é conseguível ao crer Os dias tão quentes As noites tão frias Será que alguém se importaria? Será que alguém se importaria por alguém que nunca viu? Será que alguém que nunca viu se sente importante? Se alguém o ver Mas aquele homem viu a luz brilhar E era bem mais forte que a sua escuridão Ele não amou, filho de Davi, tenha compaixão de mim Eu sou parte meu, eu sou parte meu Tenha compaixão de mim Oh Deus, oh Deus! Amou, Ele nos amou sim Amou Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre Amou, Ele nos amou sim Amou Se for que crer Tudo é possível ao fim Ele é o Deus que vê quando ninguém vê Ele conhece as lágrimas que rolarão E as que ficaram no coração Ele faz o fraco um campeão Ele faz o fraco um campeão Cleber Lugo está seguro em suas mãos Está seguro em suas mãos Sim Amou Ele nos amou sim Amou Ele nos amou primeiro Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre Amou Amou Ele nos amou sim Amou Ele nos amou sim Amou Se for que crer Se for que crer Tudo é possível ao que crer Amou Amou Ele nos amou sim Amou Ele nos amou primeiro Amou Se for que crer Tudo é possível ao que crer Amou Amo 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 Talvez estou, estou subindo pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim E os meus pés estão no caminho, estão no caminhão E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais Estou firme, eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder Meu alma é Cristo, meu alma é Cristo Canta forte, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder Meu alma é Cristo, meu alma é Cristo Levanta as suas duas mãos comigo e fala Diga bem forte, fala Eu creio Isso Que a minha vida, minha família em 2010 vai alcançar lugares altos Levanta mais alta a mão e fala Eu declaro Como igreja do Senhor Que nada, nenhuma arma forjada contra a igreja vai prosperar Eu declaro em nome de Jesus Que ninguém, ninguém detém Detém Esta obra é santa A igreja vai avançar Se você acredita nisso, meu irmão Tira o pé do chão Estou subindo Pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho Estão no caminho Cante Estão no caminho 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 Meu abenço Meu abenço As misericórdias do Senhor, do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu, o amor de Deus encheu Nossos corações, que maravilha Que maravilha, que maravilha Por quê? Porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã Eu sei, eu sei Em quem tenho grito também Também sei Que é poderoso pra fazer Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Para mim, para mim E pra você, irmão Muito mais de Deus Muito mais de Deus Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Muito mais Do que tudo que sonhamos Muito mais Para mim, para mim Para mim Para mim Para você, irmão Muito mais de Deus Na boba da malíssima do vivo Mais do mais de Deus Eu quero ouvir, eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você As misericórdias do Senhor Do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu nossos corações Que maravilha Que maravilha Por quê? O que as suas misericórdias não tem fim Renovam-se cada manhã Eu sei Bem, quem tem um brilho também Eu sei É poderoso pra fazer Na tua vida, meu irmão Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Para mim, para mim E pra você, irmão Muito mais De Deus Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais Para mim, para mim E pra você, irmão Muito mais Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Eu sei Eu sei Tem que tenho crido também Eu sei que é poderoso pra fazer Mais do que tudo que pedimos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você Muito mais de Deus Mais do que tudo que pedimos Mais do que tudo que sonhamos Muito mais para mim e pra você Muito mais de Deus Muito mais de Deus Na palma da mão, na palma da mão Com o mesmo Rio de Janeiro cantando O Brasil cantando Aleluia Muito mais de Deus Muito mais de Deus O melhor de Deus ainda está Povo e povo Bovo, 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 bovo Sacudindo Alegrai-vos 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 Os filhos de Sião Perdocejaram-se o Senhor Porque Ele nos dará Joga a mão comigo assim A chuva As eiras se encherão de trigo Oh, 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 oh E os lagares Transbordaram De óleo e vinho Quantos creem Que esse é o ano da vitória Da unido dos vencedores? Restituirei os anos Que foram consumidos E lhes mostrarei A minha salvação E sabereis Que o melhor De Deus ainda está por mim Eu quero te ouvir O melhor De Deus ainda está por mim O melhor de Deus aí que está por mim O melhor de Deus, de Deus, de Deus O melhor de Deus aí que está por mim O melhor de Deus aí que está por mim O melhor de Deus aí que está por mim O melhor de Deus Alegrai os filhos de Siol Regozijai-vos do Senhor Porque Ele nos dará Joga a mão comigo assim A chuva A chuva A chuva A chuva As eras As eras que encherão de grigo E os ladares Transportarão De óleo e vinho Restituirei Os anos que foram Consumidos E lhes mostrarei A minha salvação E sabereis Que o melhor De Deus Tira o pé no chão Filho de Deus O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim O melhor De Deus, de Deus, de Deus O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus ainda está por mim O melhor de Deus O melhor de Deus Você que acredita, só pode O melhor de Deus ainda está por fim Ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim Ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus Na palma da mão lá em cima, povo santo e lindo Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei dos jeitos Breve os jeitos deste mundo Seguirão a sua lei Os sinais da sua vida Mais se mostram cada vez Vocês! Breve os jeitos Breve os jeitos O clare que chama os crentes A batalha já suou Cristo à frente do seu povo O Rio de Janeiro conquistou Inimigo em retirada Seu furor patente ou vencendo 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 E por fim, cronizado Nas nações a te julgar Todos grandes e pequenos Os juízes vão te encarar Os gemidos triunfantes Em fulgor vão te cantar Vencendo Vencendo Vencer Você que acredita Só pode Glória, 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 aleluia Vencendo, vem Jesus Só vocês cantando Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo, vem Jesus Mais alto ainda, mais forte, só as vozes, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo, vem Jesus Canta mais forte ainda pro diabo ouvir você cantando, cante Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo, vem Jesus O que é isso? O que é isso? Vem se raios, subiu o sertão Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequerão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver a dor Deus mandou a chuva Dá o grito dos vencedores! Vem se raios, subiu o sertão Alegria Eu confio em ti, Senhor Nada vai te separar do teu amor Nada vai te separar Levanta a sua mão e dá glória Meu amor Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequerão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver a dor Deus mandou a chuva Abre a tua mão e glorifica, povo santo 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 Eu confio em ti, Senhor Nada vai te separar do teu amor Nada, nada vai te separar Só vocês comigo, Cade, um coro O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em ti, Senhor Nada vai te separar do teu amor Tá muito lindo, gente Nada vai te separar Erga a sua mão, seu amigo, e canta a primavera Primavera e verão No outono, o inverno, o inverno, o Senhor O Senhor é meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em ti, Senhor Nada vai te separar do teu amor Nada vai te separar do teu amor Deus abençoe vocês, valeu! Você vai ter uma unção sobrenatural na tua vida E vai experimentar a fidelidade de Deus Canta comigo, desde o começo Sim, o teu amor É o que de melhor eu posso descrever Quando penso no caminho que andei Pra chegar aqui Pense, vinte anos Sim, o teu amor É o que de melhor eu posso descrever É o que de melhor eu posso descrever Quando penso no caminho que andei Pra chegar aqui Pra chegar aqui Agora já ouviu o coral Eu vi milagre Eu vi milagre acontecer Eu vi sinais do céu Teu livramento me alcançou A minha sorte mudou Eu vi milagre Eu vi teu balsam Eu vi, teu balsam A minha dor Senhor O impossível O impossível aconteceu Bateu na minha porta Ninguém acreditou Mas eu não desisti Não desisti Meu choro durou uma noite Mas a minha alegria chegou Levanta sua mão e canta comigo, povo abençoado O nosso Deus é fiel Ele é fiel E não nos deixará sós O nosso Deus é fiel E não nos deixará sós O nosso Deus é fiel Ele é fiel E não nos deixará sós O nosso Deus é fiel E não nos deixará Se você acredita nisso, querido Abre a tua boca e tem um prato da tua vitória Pro Rio de Janeiro e Brasil te ouvir Ele é fiel Eu vi milagre acontecer Eu vi sinais no céu Teu livramento me alcançou A minha sorte mudou Eu e teu balsando curar A minha dor O impossível aconteceu Bateu na minha porta Ninguém acreditou Mas eu e teu amor Mas eu não desistiu O nosso Deus é fiel O nosso Deus é fiel E não nos deixará sós O nosso Deus é fiel O nosso Deus é fiel E não nos deixará sós Você acredita nisso Você acredita nisso? Beijo em todo o coração Levanta sua mão e aplauda o Senhor Levanta sua mão e aplauda o Senhor Se inscreva no canal 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 Senhor Jesus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você E você Se inscreva no canal E como E você E você E você E você E você E você Perdoa E você 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 E você